Presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Alexandra, historiadora Marta, dizer da alegria que é estar participando desse dia especial. Nosso companheiro Wellington, Conselho Estadual de Cultura, colocou muito bem. Acho que a gente está vivendo um momento importante para o Brasil, aqui hoje em Kisaman, em função de uma série de ações coordenadas de uma maneira bastante preconceituosa e intolerante. Então, nós precisamos agora unir forças e entender, estava conversando com a vereadora Alexandra, que já se disponibilizou em a gente trocar experiências. Depois, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro teve uma iniciativa de criar uma frente parlamentar específica de patrimônio e eu acho que isso vai dar força também para uma provocação dessa questão da imaterialidade que está sendo colocada agora em pauta de discussão e debate. E aí, queria até já sugerir, por mais que tenha a Comissão de Cultura, que é o caso da LERJ também, que Kisaman saísse nesse pioneirismo, criando também uma frente parlamentar de patrimônio aqui na cidade de Kisaman, em função dessa iniciativa do dia de hoje. E a gente precisa agora começar a entender esses bens associados que remontam essa cultura do negro, porque hoje temos o caso do Valongo, que é um patrimônio da humanidade no nosso Estado do Rio. E a gente tem desenvolvido um diálogo muito próximo com a Foché Filhos de Gandhi, fomos ali em Vassouras e Valença para pegar as fazendas do Vale do Café, e acaba que tudo vai dando para a gente informação para que a gente remonte todo esse histórico da importância da cultura africana na identidade, na memória do Brasil. E a gente precisa entender esses bens associados. Então, aqui a gente está hoje falando do Fado, a gente tem já uma experiência aqui em Kisaman, que já é registrada também no IFAM, que são os jongs ali da Fazenda Machadinho, são importantíssimos, e a gente tem que estabelecer esses diálogos e essas interlocuções com todos esses grupos. Esse dia de hoje, eu vejo ele como um dia importantíssimo pelo grau de articulação. A gente está aqui com o governo do Estado do Rio de Janeiro, autoridades municipais, estaduais, o servidor de Estado, a Câmara de Vereadores, que são o Legislativo Municipal envolvido nessa empreitada. A política de patrimônio material, ela é realmente uma política difícil, porque essa subjetividade que ela tem, acaba que vai criando falta de percepção da população, que às vezes banaliza esse convívio diário, não consegue dar o valor, porque para a gente é uma coisa muito normal. Então, é fundamental esse trabalho que a historiadora Marta vem fazendo, porque aí vai dando também base teórica, para que a gente possa avançar com todos esses estudos. Deixei já uma cópia com a vereadora Lechandra da minuta da regulamentação da lei do Estado, para que a gente possa, na esfera estadual, iniciar o processo dos registros e materiais. A gente tem discutido muito com o IFAM, Mônica é uma grande entusiasta e tem articulado junto com a gente, para que a gente possa fazer essas ações de forma associada. Então, deixo aqui também já a saudação do IFAM, junto com a minha fala. E o secretário Leandro Monteiro, iniciado aí com o ex-secretário do Estado de Cultura, André Lazzaroni, que hoje retorna à Casa Legislativa, se comprometeu a que essa semana ainda despachasse com a Casa Civil, para que a gente conseguisse a nossa regulamentação. Então, através dessa regulamentação, nós vamos ter a possibilidade de implementar o conselho, que vai ser uma comissão de patrimônio material, junto com o conselho de tombamento, e a gente desenvolver os registros e o nosso plano do patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. A vereadora Alexandra já se colocou à disposição de fornecer para a gente do Estado a parte das pesquisas teóricas feitas pela historiadora Marta, para que junto a gente comece a pensar também em um dos primeiros registros, a filha de reis, o fado, o jongo, o afo-chefe Luiz de Gandhi, as quadrilhas juninas de todo o Estado do Rio de Janeiro, de roça, salão, infanto, e a gente também tem conseguido estabelecer um diálogo muito próximo com os quadrilheiros que já são organizados através das federações, para que a gente junto construa uma política que traga de novo uma centralidade para esse Estado do Rio de Janeiro, que vem, como bem falou o meu colega conselheiro, vem sofrendo um momento obscuro, dificílimo, e a gente vai precisar unir força com as prefeituras, com os legisladores municipais, estaduais e federais, para que a gente possa de verdade fazer política de qualidade e resgatar um patrimônio importantíssimo, que é esse material, hoje aqui no caso o fado, para a história, para a identidade, para a memória do Estado do Rio de Janeiro. Então, deixar aqui a saudação do secretário de Estado de Cultura Leandro Monteiro e dizer que nós já estamos de braços abertos, já acato aqui o pedido do nosso secretário de Cultura da cidade, para que a gente já comece a desenvolver as estratégias e ações desses diálogos com o Estado e com a Esfera Federal, para que a gente possa juntos fazer com que o patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro tenha o destaque e a importância que ele merece. Obrigado.